Fala aí galera do canal, mais uma vez aqui Leonardo Oliveira com mais um de nossos vídeos Espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores, espero que tenha ajudado vocês Porque se a gente tiver ajudando a gente vai estar se empenhando cada vez mais para estar postando vídeos legais para vocês, beleza? E você que é novo no canal, seja bem-vindo, aqui a gente vai estar trazendo bastante novidade para vocês, beleza? Ideias de gospel shops, bastante ideias legais, o que a gente puder trazer de coisas legais aí a gente vai estar trazendo, beleza? E essa ideia de hoje é uma ideia muito legal, muito legal mesmo Onde você pode aplicar aí dessa forma que eu vou passar e também pode mudar a sua forma de aplicar, entendeu? Essa ideia é simples Só isso, não tem segredo algum Vou estar passando passo a passo agora para vocês Primeira parte aqui então, vamos dividir essa ideia em duas partes Primeira parte Caixa e tom 1 Primeira parte Só isso Segunda parte Dois bumbos, surdo e caixa Vamos juntar as duas agora Vamos acelerando devagar Só isso Não tem segredo algum Quanto mais rápido Mais legal vai ficar essa ideia Entendeu? Agora vamos fazer o que aqui? Vamos jogar em um groove simples aqui Vou fazer no prato de ataque Para ficar mais legal Um popzinho aqui Bem simplesinho Agora vamos dobrar a virada A gente vai fazer o ritmo aqui A virada vai ser dobrada Beleza? Mais alto Só isso Não tem segredo algum Espero que vocês gostem dessa aula Espero que tenha ajudado Se você ficar com alguma dificuldade Deixe seu comentário Beleza? Tamo junto Deus abençoe de coração, galera Deixe seu comentário Beleza?